Olá, boa noite, terça-feira, 8 de fevereiro. Entre os assuntos de hoje do Alte Hora Jornal, três pessoas foram presas nesta tarde por tentativa de estelionato. O crime aconteceu por volta do meio-dia desta terça-feira nesta agência da região central de Bragança Paulista. Nesta edição falamos também sobre o relatório apresentado pelo IPT, sobre os locais de risco e também sobre os imóveis interditados por conta das chuvas do início de janeiro. A gente traz também as informações sobre a segunda chamada do Sisu e tem ainda a divulgação da agenda de shows já da Festa do Peão deste ano em um minuto e meio no Alte Hora Jornal.